Eu estava construindo uma casa no bairro um tempo atrás e passou um cliente na rua e viu a obra. Tinha uma imagem da obra lá bem bonita, um 3D, assim, de como a obra ia ficar. Estava fazendo alvenaria ainda, mas já tinha uma imagem lá de como a obra ia ficar. E tinha o preço lá, R$ 130 mil. E aí esse cliente passou em frente à obra, viu o preço, gostou muito da casa e resolveu fazer uma simulação. Foi para a casa dele, entrou no site da Caixa e foi fazer uma simulação para comprar aquele imóvel, né? Para chegar em mim e comprar aquele imóvel através de financiamento imobiliário. Só que ele não sabe fazer a simulação. E quando ele fez a simulação, o resultado dele deu que ele tinha que ter pelo menos R$ 40 mil para poder conseguir comprar o imóvel. E ele me ligou, falou, Clêcio, eu quero comprar aquela casa sua que você está construindo. E eu vi o valor dela e fiz a simulação, só que deu um valor muito alto, cara. Eu não tenho essa grana, como é que eu faço? Como é que a gente pode fazer? Falei, cara, vem aqui no meu escritório que a gente vai conversar. E aí eu mostrei para ele que às vezes o valor de entrada que o sistema da Caixa dá é um pouco errado. E tem como a gente ajustar isso na simulação. E aí eu fiz para ele aqui. E eu vou mostrar para você agora como que se faz uma simulação da maneira correta. De modo que o valor de entrada não fique lá em R$ 40 mil, R$ 50 mil. Mas fica ali na casa dos R$ 15 mil, R$ 20 mil. Seja muito bem-vindo ao canal Mestre da Obra. Eu sou o Clayson Orlando. E antes da gente continuar, eu quero saber o seguinte. Você já baixou o meu livro? Se você não baixou ainda, baixa agora. É um material gratuito, onde você vai encontrar tudo o que você precisa saber sobre financiamento imobiliário. Fora os vídeos que tem aqui no meu YouTube. Então, baixa lá. O link está aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar, baixar e ter acesso a esse conteúdo sensacional. E agora que você já baixou o livro, eu vou aqui para a tela do meu computador. Vou jogar ela para você. E você vai fazer a simulação junto comigo, passo a passo, nesse vídeo. Para você entender realmente como deve ser feita uma simulação de financiamento de imóvel pronto. Ah, mas Clayson, você falou que o imóvel está em construção. Como assim imóvel pronto? Eu sei, está em construção. Mas o dinheiro que está sendo usado para construir é meu e não do banco. Então, eu não estou financiando a construção. Estou construindo com recursos próprios e eu vou vender para o meu cliente quando a casa estiver pronta. Através de financiamento de imóvel pronto. Entendeu? Então, são coisas diferentes. Beleza? Vem comigo aqui. Ah, mas espera aí. Já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal. Porque senão você não vai aprender nada, tá? Eu sei que tem aqui nos termos de uso do YouTube. E fala isso aí. Se você não der like, compartilhar e comentar, você não aprende o conteúdo. Então, vamos para lá. Vamos para o vídeo. Para a gente fazer essa simulação, a gente vai usar o meu site. É só entrar lá, www.mestredaobra.com No menu superior aqui do site, tem essa aba aqui, simulador caixa. Está vendo? É só você clicar aqui nessa aba do simulador caixa. E aí vai abrir esse artigo aqui que eu preparei. Cinco dicas do simulador caixa que você tem que aprender. É um artigo no meu site onde eu explico passo a passo o processo de simulação. Como fazer a simulação de todos os tipos de financiamento. E aí vamos usar aqui esse link para a gente poder acessar o simulador caixa. Porque você vai rolando aqui para baixo. Quando você chega aqui embaixo, onde vai iniciar a simulação, tem esse botão aqui. Simule aqui. Aí você clica nesse botão. E automaticamente vai abrir a página do simulador da caixa. Então estamos aqui agora com a página do simulador caixa aberto e a gente pode dar sequência. Lembrando que nesse caso, vamos simular uma aquisição de imóvel pronto. Que é aquele caso, onde o meu cliente chegou até mim e falou Meu Deus, Clê, se eu fiz a simulação e deu uma entrada muito alta, eu não vou conseguir pagar, não sei o que. Como é que eu faço? Eu falei, não cara, você fez a simulação errada. Vamos fazer aqui para você agora, para você ver como realmente é. Então vamos aqui. Basicamente a gente vai preencher aqui esse financiamento de uma pessoa física. Ele vai financiar um imóvel residencial. A categoria é aqui onde a gente vai escolher o tipo de imóvel. Aqui no nosso caso é a aquisição de imóvel novo. E aqui embaixo a gente vai colocar o valor aproximado do imóvel. Então é o valor que a gente vai vender esse imóvel para esse cliente. Aqui no meu caso, nesse caso que a gente está estudando aqui, é o valor de R$130 mil. Então é só a gente colocar aqui o valor total do imóvel, R$130 mil. O estado a gente vai colocar aqui, você coloca o estado, no caso aqui o nosso é Rondônia. E a cidade, Vilhena. Nesse caso, a gente está pretendendo uma linha de crédito pelo Minha Casa Minha Vida. Então a gente não pode marcar essa opção aqui de possuir imóvel nessa cidade. Até mesmo se o cliente possuir, ele não vai conseguir contratar pela Minha Casa Minha Vida. Então a gente tem que deixar em branco aqui essa caixinha. Vamos para a próxima etapa. Aqui em qual é o seu CPF, você às vezes não tem o CPF do cliente ali na hora para fazer a simulação. E nem precisa. Você pode informar o seu CPF. Isso aí não vai alterar em nada o valor da simulação. Então no caso aqui eu vou colocar o meu CPF mesmo. E vamos dar sequência aqui. O número do celular é a mesma coisa, não vai modificar em nada o resultado da simulação. Então a gente pode colocar o nosso mesmo. A renda bruta familiar. Nesse caso, vamos considerar que o nosso cliente tem uma renda bruta de R$2.200 por mês. Considerando a esposa e família inteira, todo mundo tem renda ali na casa. Já aqui na data do nascimento do comprador, se for um casal, a gente tem que usar sempre do mais velho. Se for a esposa, mesmo que ela não tenha renda, tem que ser utilizado a data de nascimento da esposa, se ela for a mais velha. Então sempre o do mais velho, independente se ela tiver renda ou não. Nesse caso, vou colocar aqui a minha idade, uma simulação, só para a gente ter uma ideia do resultado que vai dar. E aqui embaixo a gente tem essas opções para marcar. Você não precisa aceitar receber mensagens da caixa. E nesse caso, a gente vai simular que o nosso cliente tem realmente mais de 3 anos de FGTS, somando todos os períodos. O que significa isso? Não quer dizer que ele tem que estar 3 anos na mesma empresa. Não, ele pode somar desde quando ele trabalhou, desde o começo da vida até hoje, tem que somar no mínimo 3 anos. A gente vai considerar isso aí. Ele nunca foi beneficiado por outro imóvel, por um recurso de FGTS. E possui mais de um comprador ou dependente, porque ele tem uma esposa e tem filhos também. Então a gente clica em Próxima etapa. Perceba o seguinte, antes da gente continuar aqui a questão do mais de um comprador ou dependente. Aquela opção que a gente marca, ela muda o cálculo do fator social, que vai impactar diretamente no subsídio. Se eu deixar em branco, dizer que é uma família ali, que é só ele, não tem outros integrantes na família, o valor do subsídio vai ser bem menor do que se a gente informar que ele tem uma família. Então a gente pode ver aqui que já apareceu a opção do programa Minha Casa Minha Vida. A gente clica aqui em cima. E aí ele já vai dar o resultado aqui da nossa simulação. Só que perceba o seguinte, olha o valor que deu de entrada aqui, R$32.000. Isso é um valor muito alto. E o sistema da caixa, ele calcula isso automaticamente, não é a gente que escolhe isso. E ele faz de uma forma errada. A gente consegue melhorar isso. Como que faz pra gente melhorar isso? É só a gente clicar aqui na opção Alterar. Coloca aqui 10, o número da sorte, que é o valor de entrada, tá vendo? É R$10,00, coloca o mínimo ali, eu deixo em branco. Prazo já 30 anos, 360 meses. E o sistema de amortização, a gente vai escolher um sistema diferente. A gente vai escolher o sistema TP, TRTP, que é o sistema Price. E esse sistema, ele possibilita uma entrada muito menor pra essa renda que a gente tá simulando. Então a gente deixa dessa forma, né, os nossos dados e clica em Calcular. E aí, perceba que o resultado dá um valor de entrada bem menor daquele que o sistema deu automaticamente. E você vê que não mudou o subsídio, o subsídio foi o mesmo do que já tinha dado anteriormente. A única questão que mudou aqui é o valor de entrada. E, lógico, o valor de financiamento, que nesse caso vai liberar R$104.000. Então, pra esse caso, a gente teve aqui um valor de liberação de R$104.000, mais R$6.500 de subsídio pro nosso cliente. Sendo que de recursos próprios, né, valor de entrada, ele vai precisar apenas de R$19.400, e não R$32.000, como tinha dado na simulação original. E a gente percebe aqui que as parcelas ficam na casa de R$570,00, R$550,00 e os juros de 5,11% ao ano. Então, isso aqui é um resultado muito bom. Só que acontece, aqui é o seguinte, você tem que explicar pro seu cliente que esse valor de entrada, ele não é um valor que ele tem que dar ou pagar pra alguém, ou pra caixa, ou pra mim, né, pra gente que tá vendendo, enfim. Ele não tem que pagar pra ninguém isso. Esse é o valor apenas que não vai ser liberado pra ele. É o valor que ele tem que ter, teoricamente, pra poder comprar esse imóvel de R$130.000, tá? Então, não existe esse negócio de ter que dar dinheiro pro banco, dar um valor de entrada pro banco. Isso aqui nada mais é do que o valor que ele tem que ter em recursos próprios. Digamos que a gente feche a negociação de venda dessa casa de R$130.000. Se ele não tiver esses R$19.000 pra dar de entrada, não tem problema. Eu posso assumir, eu como vendedor, eu posso parcelar pra ele essa entrada. Ele pode falar assim pra mim, Clayson, eu tenho R$15.000 de entrada, vai ficar faltando R$4.400. Não, beleza, R$4.400 você me paga quando você quiser. Ou me pague em 12 vezes, 16 vezes, ou me dá um cheque aí pra um ano, enfim. Você consegue parcelar isso pro seu cliente. É uma negociação entre a pessoa que está comprando e a pessoa que está vendendo. Não tem nada a ver com o banco, tá? Então esse dinheiro não tem que ser dado ao banco. É uma negociação entre o comprador e o vendedor. E aí vem aquela grande questão, né? Ah, mas e se eu conseguir fazer um imóvel onde ele passe na avaliação da caixa por R$130.000, mas na verdade eu venda pro meu cliente por apenas R$110.000. Beleza, ótimo. Se você conseguir fazer isso, fazer um imóvel que seja avaliado, que tenha um valor de mercado de R$130.000, mas que você venda por R$110.000, numa negociação direta entre você e o seu cliente, não tem problema algum, você pode fazer isso. Mas pra você conseguir fazer isso, você tem que ter um domínio total e absoluto dos métodos de avaliação de imóvel. Então assim, é possível fazer isso, né? Não ter o valor de entrada, mas você tem que saber o que você está fazendo, tá? Mas de forma geral, é assim que funciona uma simulação de imóvel pronto. Seja ele novo ou usado, tá? É a mesma coisa. O que vai mudar aqui é só a linha de crédito. No caso, o imóvel usado não pode ser minha casa, minha vida. E as taxas de juros, que serão diferentes, o subsídio, enfim, mudam algumas coisas. Mas a forma de simular, esse detalhezinho do valor de entrada e tal, é a mesma coisa que faz. Então é isso. A simulação de aquisição de imóvel novo é dessa forma que se faz. Então muito cuidado com os resultados que a simulação vai dar pra você. Cuidado também com a linha de crédito disponível na hora de você escolher, porque não escolher a linha de crédito errada, porque daí vai mudar todo o resultado da sua simulação. E por fim, eu queria falar uma coisa aqui pra você. Nunca dê entrada no processo de financiamento imobiliário sem antes fazer análise de crédito do cliente, da pessoa que vai financiar. Por quê? Às vezes, as informações que ela passa pra você, só pra você fazer uma simulação, não estão corretas. Por exemplo, a renda. Às vezes ele fala, ah, eu ganho R$2.200, mas aí você vai ver, na verdade, o holerite dele tá lá R$2.600, R$2.200 é líquido. E a simulação tem que ser feita pela renda bruta. E isso vai impactar completamente. Quanto maior a renda, menor o subsídio. Então, é muito importante que você prepare toda a documentação, prepare todo o processo, apenas depois que você fizer análise de crédito lá no banco, lá no correspondente bancário. E agora, pra facilitar mais ainda a sua vida, eu preparei mais duas simulações aqui pra você ver. uma simulação de aquisição de terreno em construção, essa que tá aqui em cima, e uma simulação de construção em terreno próprio. Cada uma aí com as suas dicas, detalhes e sacadas aí, inerentes a cada tipo de processo. É bom dar uma conferida, beleza? Mas, antes de clicar lá pra assistir, né, já confere se tá inscrito aqui no canal, já deixa o like, já compartilha esse vídeo, marca os amigos, e não me deixe de seguir lá no Instagram, que todo dia eu posto conteúdo lá, muito bacana, do meu dia a dia aqui no escritório, meus atendimentos aos nossos clientes, muito conteúdo legal, beleza? Grande abraço!